Para você acessar a TV Menorá por assinatura, já pensou ter um canal por assinatura, onde você vai fazer a sua própria programação e decidir aquilo que você quer assistir. Já pensou? Muita praticidade, muita facilidade. Para você acessar a TV Menorá é muito fácil. Instalando o aplicativo Pão Judá, clicou no app, abriu, desliza a sua tela até o final. E aqui nós temos um link, olha só, TV Menorá, esse botão aqui, acessando ele, seremos direcionados direto para o canal da TV Menorá. Pronto, já estamos aqui. Aparecem aqui as opções de assinatura pelo cartão e também pelo boleto bancário. Pode fazer um teste, né? Assinar a TV Menorá por 30 dias, por 3 meses e ver qual a experiência que você vai ter. Mas como eu vou saber se vou gostar desse canal? O que tem aí que pode me ajudar? Vamos ver, mais de 3 mil mensagens da Palavra de Deus exclusivas a respeito do conteúdo específico de cada canal. Vamos dar uma olhadinha se você vai gostar. Acessando aqui, ó, TV Menorá, nós temos aqui essas 3 barrinhas que são os canais. São 13 canais aqui. Através do título você pode ter uma ideia de qual é o conteúdo desse canal. Por exemplo, ensinos. Tem pessoas que gostam muito de estudar a Bíblia e adoram ensinos. E elas anotam, elas escrevem, elas pesquisam, elas têm dicionário de concordância, elas têm bíblias com várias versões para poder comparar o texto. Elas têm livros que falam sobre determinados assuntos, então elas juntam a experiência da literatura com a experiência da palavra e daqui a pouco elas procuram um vídeo. Aqui o conteúdo é 100% seguro, tá certo? Temos aqui vídeos de degustação. Se você quer ter certeza se vai gostar, olha só. No canal Ensino, nós já acessamos aqui, temos aqui um vídeo disponível chamado As Duas Árvores. E aí você pode dar o play aqui no vídeo e assistir toda essa mensagem. E depois ir para um outro canal e lá também fazer a mesma coisa acessando e tendo assim uma prévia do conteúdo dos vídeos que você vai encontrar nesse canal. Todos os vídeos têm uma pequena descrição para você saber exatamente do que está se tratando esse estudo bíblico que está sendo ministrado aqui. Tem a opção de pesquisa também. Vamos acessar aqui um outro canal, então as três barrinhas. Vamos pegar aqui Prosperidade, canal Prosperidade. Um clique sobre ele. Já abriu aqui o canal Prosperidade, uma descrição sobre o canal. E aparece aqui Fidelidade nas Finanças, é o primeiro vídeo. Embaixo, a descrição do vídeo. E para acessar, é gratuito. Aqui você não paga nada para ver esse vídeo de degustação. Então, dê o play. Olha só, já estou assistindo. E não estou logado no site da TV Menorá. Mais um exemplo. Vamos aqui, olha. Orações e profecias. Temos aqui também disponível a oração no dia 24 de setembro de 2004. É só dar o play e já vai estar tocando aqui a oração. Também tem disponível para degustação. Em cada um dos 13 canais, você vai encontrar um vídeo gratuito para você fazer um test drive. É assim que fala quando você vai comprar um carro novo. E acessando pelo celular, os outros itens do menu da TV Menorá estão aqui na barrinha do lado direito. Então, a gente olha aqui. A princípio, parece que não tem nada, né? Vamos fechar aqui, olha. Onde é que está o menu do site? Não estou vendo. Então, do lado esquerdo é os canais. Clicou de novo, recolheu. E do lado direito, na mesma posição, você tem os itens do menu do site. Então, aqui a página principal. Vamos lá. Olha só. Já estou nela. Abrindo de novo. Quem somos? TV aberta, TV ao vivo, rádio, comentários. Olha só essa página interessante aqui da TV Menorá. Comentários. E depois eu tenho ainda contato e o blog da TV Menorá. Um link direto para acessar. Olha aqui. Pronto. Já estou lá no blog. Vamos voltar aqui. Opa. Voltando aqui. Só um clique. Assinatura. Apenas R$ 39,90 por mês. E aqui todos os itens do menu. Vamos ver aqui. TV aberta, por exemplo. 24 horas no ar. Tem programação agora, será? Vamos dar o play. Olha só. Tem programação. Vídeos maravilhosos do programa Série Águia. E logo abaixo do player aqui aparecem as próximas programações que vão entrar. E pouco mais embaixo ainda, a grade completa da semana, com todos os programas aqui da TV Menorá aberta. E tem a rádio, tem, enfim, muita coisa, né? Deu para pegar? A TV Menorá está disponível em todas essas modalidades. Aberta, TV ao vivo e também a TV por assinatura. E é claro, a rádio e tudo mais, né? O blog também aqui disponível para você. Então acesse tvmenorá.com.br, clique aqui do lado esquerdo, escolha os canais que mais chamam a sua atenção e assista os vídeos gratuitos que estão disponíveis para você.